Eu já tive necessidade de devolver um artigo que comprei na Timo e recebi o reembolso total via PayPal sem qualquer problema. Como pode ver, a emissão do reembolso por parte da instituição financeira estava prevista para ser efetuada entre 22 e 28 de setembro e recebi o reembolso no dia 21 de setembro, ou seja, ainda antes da data prevista. Então, se quer saber como devolver produtos da Timo e receber o respectivo reembolso, continue assistindo porque vou explicar tudo já de seguida. Mas antes de continuar, e se ainda não baixou a app Timo, quero informar que pode fazê-lo clicando no link que está na descrição. Irá ganhar um desconto de 30% na sua primeira compra utilizando o código AFX65115 e terá ainda direito a um pacote de cupons no valor de 100€. Para iniciar o processo de devolução de um produto encomendado na Timo, o primeiro passo é clicar aqui em devolução reembolso na encomenda da qual o produto faz parte. Então, vou clicar aqui em devolução reembolso e de seguida deve indicar que recebeu o seu pacote. Depois terá que selecionar o produto que quer devolver e selecionar também o motivo da devolução. Sendo que conforme o motivo da devolução que selecionar, irá ter que descrever o problema e adicionar de uma a três fotos ou então adicionar um vídeo. Se for mais que um artigo, deve também indicar a quantidade a devolver. Tal como está aqui indicado, você é elegível para uma devolução gratuita de um ou vários artigos para cada encomenda. Além disso, se pretender devolver vários artigos nesta encomenda, selecione-os em conjunto para evitar custos de envio adicionais e minimizar o impacto ambiental de várias devoluções. Neste caso, não vou continuar para o próximo passo, porque não pretendo devolver nenhum produto, mas o próximo passo seria selecionar o método de devolução e também o método de reembolso e clicar no botão submeter. Depois teria que imprimir e colar a sua etiqueta de devolução no exterior da embalagem de devolução e entregar a embalagem num posto ou balcão dos CTT para esta ser devolvida através dos correios. Note que, depois de solicitar a sua devolução, terá de devolver a sua embalagem no prazo de 14 dias. Bem, espero que este vídeo tenha sido útil e se tiver alguma dúvida ou questão, não hesite em escrever nos comentários. Obrigado por assistir até ao final e até ao próximo vídeo. Obrigado por assistir.